Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Gente, estamos, ó, vindo a missa. Vamos assistir hoje uma missa maravilhosa. Vamos, Flo-Flo? Vamos? Vamos assistir uma missa. Vovó trouxe... Vovó! Oi! Vovó trouxe a Bisa, Maria Alice. Vamos, Fofô? Vamos! Foi a missa? O que você fez? A? Você fez o que? A? Mém. Como que faz a Mém? Como que você fez lá na missa? A Mém! Faz pra vovó como que você fez lá? Faz, vovó? Vovó! Ah, Fofô! Quem vai comer batata frita? A Bí, A Bí! Não. Quem vai comer batata frita? Ah, Flor? Vovó! Vovó, meu amor! A Bí, A Bí! Bom dia, Flor do... Bom dia, 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 dia! Amor! Amor! Ó, calma aí. Então fala assim, tchau! Tchau! Beijo! Fala não! Não! Cadê a linguinha? Cadê a linguinha da Flor-Flo aqui, ó? Não! Não! E aí, pessoal? Vocês estão gostando do vídeo dos famosos artistas de beijos? Boi, Edu! Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo! Boi! 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 Cadê o cheiro? Boi! Boi! Cadê aqui o nariz do papai? Cadê o nariz? Boi, Boi! 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 Do papai, cadê ele? Hã? Bi, 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 Bi! Ah, não! No outro? Pisou numa pedra, olha aí, velho! No pé! Cadê? É? Aham! Tá vendo? Mamãe! Oi! Papai, papai! Oi! Filha, como que fala com a mamãe quando acorda? Ela tá de fone, Vi! Ela tá de fone! Ups! Maria Alice! Maria Alice! Maria Alice! Maria Alice! Como que fala com a mamãe quando acorda? Deixa eu vencer! Deixa eu vencer! Oi, o papai! Oi! Nossa, gente! Obrigado! E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Você tá linda, tá? Dos famosos artistas e blogueiros? Maria Alice, você tá linda! E segue a gente para mais vídeos! Você tá linda! Como é que fala? Lindo! Bri? Brigadeiro! Não! Você tá linda! Uma mãe te elogiou! E como é que você fala? Por favor! Não! Você fala brigada! Brigada! De nada! Sério que é mais! Aí, agora o que você quer? Eu quero! O que? Eu vesti o filme! Nossa Senhora! Difícil, gente! E aí, amor! Difícil! Vem cá dar um beijo no tio! Vem aqui e dá um beijo! No Lucca Daddy! Vem dar um beijo no Lucca Daddy! A Bia 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 Bia! Já! Ai, que delícia, vovó! Ó! Vamos lá, minha irmã! Vamos! Olha a Maria Alice tá dando! Vem, Maria Alice! Vem, Maria Alice! Aqui, ó! O Lucas e eu, vamos dar a florzinha aqui! Olha lá, ó! Vem aqui, ó! Ai, que delícia, vovô! Ai, gente! O domingo hoje o sol tá bom demais! E nós estamos aqui curtindo a piscina! Luzinha, Maria Alice, Tioca! Rafa! Água, Rafa! Olha aqui pra vovó! Linda! Água! Ai, domingo! Três e... Uhul! Uhul! Arrasou! Água aí, de novo! De novo! O... Espera! Um, dois, três, e... Uhul! Uhul! Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal! Um beijo e até o próximo vídeo!